Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Universidade do Empreendedor Digital. Aqui nós criamos um conteúdo para todos aqueles que querem ganhar dinheiro na internet, seja de forma parcial, como uma renda extra, ou para aqueles que querem iniciar realmente de uma forma mais profissional e transformar disso um meio de via de subsistência. Você utilizar a internet como uma forma de trabalho, utilizando apenas o teu computador, uma conexão com a internet e, em muitos casos, como é o caso de hoje, quase nenhum investimento é uma coisa fantástica que nós podemos fazer hoje em dia. Eu agradeço muito por vocês estarem nos ajudando a fazer o canal crescer, nós criamos conteúdo gratuito, então eu peço, por favor, que se vocês puderem se inscrever no canal, ativar as notificações e nos ajudarem divulgando o material, e isso é muito importante para que eu possa continuar criando esse conteúdo para ajudar vocês a ganhar dinheiro de forma honesta, online, e ajudar vocês a ter liberdade, que é o mais importante, porque trabalhar na internet permite que você tenha muito tempo livre, que você possa dar mais valor às coisas importantes da vida. O assunto de hoje é muito interessante porque quantas vezes você que tem interesse em trabalhar com dropshipping já se pegou pensando que você não tem experiência com internet, com programação, você não tem como configurar um site na Shopify, eu até tenho um tutorial a respeito de Shopify no nosso canal de quatro episódios, os links estão aqui na descrição, então você fica pensando, puxa, mas eu não sei nada de configurações, eu não tenho conhecimento aprofundado na internet, principalmente para configurações de site, e aí você entra naquele site de dropshipping ou no próprio eBay, você fica olhando aquele pessoal com uma quantidade enorme de produtos, e vendendo, e trabalhando, e ganhando dinheiro, e você não sabe exatamente como iniciar o teu negócio. Então hoje eu vou te dar uma dica, um passo a passo, de como você pode iniciar o teu sistema de dropshipping no eBay, nos Estados Unidos, de forma praticamente automatizada, sem você precisar configurar nada, utilizando apenas uma ferramenta, tá? A gente vai utilizar como fornecedor o AliExpress, então o dropshipping de hoje vai ser do AliExpress para o eBay. Então, por que eu digo que isso é um formato muito interessante? Porque às vezes você vai verificar, por exemplo, vendedores no eBay, se você tem o hábito de comprar no eBay, e a gente olha lá e às vezes o vendedor, a gente fica pensando como é que é possível aqueles vendedores terem 15, 20, 25, 30 mil produtos listados, porque para você listar um produto no eBay manualmente, ele é um pouquinho complicado, sabe? Porque você tem que completar os dados, você tem que colocar as fotos, e isso toma tempo. Então às vezes a gente fica pensando que estrutura será essa que esse vendedor ou esse fornecedor tem ali no eBay, que permita que ele tenha tantos produtos. E daí você ainda se pergunta, puxa vida, esse cara ele deve ter um estoque gigantesco, ele deve ter um barracão, uma warehouse para guardar tudo isso. Não gente, isso aí tudo você consegue fazer da tua casa com o teu computador, por mais simples que ele seja, sem investimento nenhum, fazendo os anúncios automaticamente, e sem ter estoque e tudo, você praticamente vai conseguir fazer com apenas alguns cliques. Então nós vamos para a tela agora, fica até o final que você não vai se arrepender, eu vou te mostrar ainda, além da ferramenta para você fazer, esse dropshipping do AliExpress para o eBay, que você vai ter produtos ilimitados para você trabalhar, qualquer nicho, você pode trabalhar com tudo, numa plataforma que você não precisa gastar em publicidade, como o Shopify, você não precisa trazer um público para o teu website. E eu ainda vou mostrar para vocês uma extensão, uma outra ferramenta muito legal, que ela fica buscando cupons de desconto, além do programa de cashback, quando você vai fazer compra. Então vamos lá para a tela, e eu espero que vocês aproveitem. Bom, o primeiro passo então pessoal, é fazer o seguinte, vocês vão no Google, eu vou assumir aqui nesse vídeo, que vocês já têm a conta de vocês criada no eBay, já tem a conta criada no PayPal para os recebimentos, porque eu quero dar a informação direta, de como você fazer realmente, a logística de trabalho, do dropshipping do AliExpress para o eBay. Se você ainda não criou essas contas, não sabe como fazer, no YouTube existem diversos vídeos que explicam, e eu posteriormente vou colocar no meu canal também. Então você vai vir no Google, você vai digitar essa opção, ele escreveu aqui DSM Tool, e é essa a primeira opção que aparecer, essa é a Dropshipping Manager Platform. Você vai clicar nela, e vai fazer um cadastro. Eu já tenho o cadastro feito, então para mim, ele já vai cair na tela de trabalho efetivo do aplicativo. Mas ele vai pedir basicamente dados bem simples, vai pedir a tua conta do PayPal também, para você poder fazer as transações, os pedidos dos teus clientes. Ele tem um sistema bem legal de monitoramento, de visualização, de vendas, e ele tem até um sistema automatizado de compras quando os teus clientes fazem a compra a partir da tua listagem do eBay. Então você faz o cadastro. O segundo passo, você vai instalar o DSM for Chrome, que é a extensão que vai fazer com que, quando você for no AliExpress, você tem a opção de fazer o link direto da listagem do produto do AliExpress no eBay. Então uma vez que você já está com a conta do DSM Tool criada, a extensão do Chrome instalada, vai aparecer a extensão como sendo esse carrinho de compras aqui. Ele tem um buscador de produtos, ele tem uma calculadora de preços, mas isso aqui também aparece direto lá dentro da plataforma. Então eu não vou utilizar essa extensão dessa forma aqui. A gente vai vir aqui no AliExpress e vamos escolher aqui um produto que tenha alguma variação. Vamos colocar aqui o Nightwatch. Ele já vai buscar. E olha que interessante. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar e vai escolher sempre produtos que tenham mais de 4 estrelas. Eu gosto de fazer isso porque são produtos de qualidade maior. A gente está vendo aqui, esse aqui 4.8, 15 mil unidades vendidas. Esse outro, 5 estrelas aqui, 18 mil unidades vendidas. Então eu vou escolher esse produtinho aqui por causa dessas especificações. Agora olha que interessante. Vocês estão vendo que aqui já na página de busca do AliExpress, já apareceu o íconezinho do DSM Tool lá de cima. Quando você instala isso aqui, se você quiser não entrar na opção do produto e já clicar nesse link aqui, ele já vai aparecer ali a opção List in DSM. Ele já vai te jogar direto para a plataforma se você não quiser especificar, olhar bem as especificações do produto. O que eu não aconselho, eu gosto sempre de entrar e dar uma olhadinha. E porque tem mais um detalhe interessante que é a questão do envio. Então vamos escolher esse produto aqui que está com 5 estrelas. Ele tem algumas variações de cor. Ele vai ser enviado da China, então nós vamos escolher essa opção aqui. E a primeira coisa, apareceu aqui de novo o List in DSM. Então aqui se você quiser, você já pode listar direto daqui. Ou você pode copiar o link que está aqui em cima e colar lá na plataforma, eu já vou explicar qual que eu utilizo. Então, primeiramente, a gente vai verificar o seguinte. Quando você for escolher o produto, utilizem a opção que tem IPECT aqui. Não use essa que tem a Free Shipping do Aliexpress, porque mesmo da China para os Estados Unidos, apesar de ser mais rápido, o IPECT sempre é mais agilizado. Então nós vamos utilizar sempre aquela opção lá do IPECT. Mas, como esse aqui não tem, ele está um produto bom, então eu vou utilizar esse aqui como exemplo para vocês listarem. Então a primeira coisa, produto 5 estrelas, que tenha bastante review, muitos pedidos, que tenha a opção de envio por IPECT. Por que eu não gosto de usar essa opção de listagem direta aqui? Porque às vezes ele dá erro. Daí você tem que ficar corrigindo os erros manualmente lá dentro da plataforma. Eu prefiro fazer o seguinte, pegar o link aqui do navegador, a gente copia esse link, vamos lá para dentro da plataforma e a gente vai vir nessa opção aqui, Rapid Lister. Aí aqui, já vai abrir essa página aqui, tem a opção do link, nós colamos o link, lá do produto do smartwatch que eu mostrei para vocês. Ele até te dá umas opções de template aqui gratuito, então eu vou colocar aqui como gift shop e vou mandar ele importar o item para mim. Então agora, dentro da plataforma do DSM, ele está importando todas as características do produto lá do AliExpress, tá? As imagens, a categoria, o quanto que você vai ter de lucro, tá? O lucro real, então o preço que ele vai ser vendido no eBay, o preço de quebra, quantos por cento que você quer ganhar, né? Aqui ele está dizendo que não tem nenhum competidor com esse código único de produto no estado do eBay. Aqui as políticas do eBay, né? Dizendo que você não pode esquecer que você tem que colocar que o produto vai vir da China. Política de envio, aqui ele não aparece, mas lá na plataforma do eBay eu criei uma opção como produto vem da China, que ele vem e-packed internacional, então é 7 a 15 dias, daí depois vai aparecer lá também, né? O tipo de pagamento que você aceita, Paypal, essa é a política minha padrão, já está lá salva também, e se aceita retorno de produtos ou não. Então, ó, aqui a gente vai descendo a tela, pode ver que ele já deu toda a variação dos produtos, de todas as cores, tá? Então, ó, nós temos o preto, o azul, o laranja, cor de rosa, caixa cinza, ele já deu aqui todas as variações para esse produto, as especificações aqui, ele não colocou, por quê? Porque ele colocou a marca, você pode colocar manualmente, se você quiser, ou você pode simplesmente deixar em branco, sem problema nenhum, e aqui que ficou legal, porque daí, ele coloca a descrição que é do corpo do teu anúncio, ele já deu aqui um próprio, um template pronto, já com a imagem do produto, olha que bacana, né? Então você pode clicar aqui, mudar o título, você pode personalizar o teu título, tem a foto, você pode colocar a descrição, ele já vem com a descrição padrão lá do anúncio do AliExpress, bem bacana, tá? Se quiser, você pode mudar, você pode colocar aqui, especificar, por exemplo, que é IPECT 15BusinessDaysShipping, tá? Você pode personalizar esse template com os textos, né? Aí aqui você tem a opção de ver como é que ele fica no... como é que ele vai aparecer no celular, né? E você vai mandar ele publicar o teu anúncio aqui. Então, ó, validação, tal, ele pede para verificar as taxas antes de submeter, vamos mandar. Tá verificando, tá conectando. E aí, ó, pronto. Tá listado o nosso produto no eBay, então vamos ver como é que o produto ficou para a gente lá no eBay. Ó que legal aqui, ó. Já apareceu aqui o produto, tá, ó, com todas as especificações dele, aqui os modelos, tá? Então, clica aqui, ó, ele já vai mudar, vem da China, o preço de... de venda, já, ó, free standard, tá? Olha que bonitinho que ficou, todas as especificações do eBay novas, ó, tá? Produto novo, tudo prontinho. E aí, ó, tá aí, tá pronto o nosso anúncio. Eu vou mostrar ele aqui na listagem, aqui, ó, apareceu na minha listagem aqui do... do eBay. Eu vou mostrar uma outra listagem que eu usei, ó, pra essa... pra essa mesma... mesma plataforma, ó, que é um... um joystick pra Playstation 4 temático, né? Então, aqui, ó, tem vários... vários modelos também. Mesmo sistema, tá, ó, tá vendo aquilo que eu falei pra vocês aqui, ó? O e-packet aqui, que eu configurei pro... pro pedido, tá? Então, esse aqui eu usei o... o outro template, ó, do Big Sale, pra vocês verem que bacana, como é que ele fica, é um template bonito também. Tem algumas opções de templates que são... é... que depois, se você quiser, quando você tiver um número maior de listagens dentro da... da plataforma, que tem um limite pra... pra... você listar de produtos, é... daí você tem que começar a pagar. Mas, a princípio, tá, eu ainda tenho aqui 19 itens que eu posso listar grátis. Então, o limite é 3.500... 500 dólares e 25 itens no total. E aqui tá... as últimas mudanças que eu fiz e as minhas listagens. E a dica que eu tenho pra vocês agora, é... pra vocês economizarem mais dinheiro ainda, é... é se sentar e buy cupom follow. Então, o que que é o cupom follow? Vocês já... é... viram que... em... 99% das lojas online americanas existem uma opção de adicionar um cupom de desconto. Então, esse... é... cupom follow aqui, o que que ele faz? Em vez de você ter que fazer a compra, entrar lá no Google, procurar a cupom de desconto pra loja da Nike, por exemplo, pra... Walmart pra Amazon, o que que você faz? Você... é... adiciona essa extensão do Chrome aqui, você só precisa colocar lá o teu... o teu e-mail e... e... e adicionar a extensão, que no caso, é esse cachorrinho aqui. Então, pra dar um exemplo pra vocês aqui, o que que eu fiz? Entrei no site da Gap, tá? É... pode ver que eu entrei aqui, ó, e o cachorrinho aqui da... do ícone aqui já ficou colorido, isso quer dizer que... é... esse site aqui, ele tem... a probabilidade de buscar um cupom, não necessariamente o cupom vai funcionar todos os momentos, tá? Mas ele tem tanto a opção do cupom, quanto a opção do Rakuten, então você pode ter o cashback, tá? E além do cashback, você ainda pode tentar utilizar o cupom. Então vamos escolher aqui, ó, tá vendo? 4%, então depois a gente ativa, sempre depois. Vamos pegar aqui umas camisetas, uma camiseta. normalmente produtos mais baratos, assim não... às vezes o cupom não aplica, tá? Mas vamos escolher aqui só pra vocês verem o funcionamento. Então vamos escolher essa camiseta do Capitão América aqui, vamos colocar ela em azul mesmo, tá? Só tem tamanho XL, vamos adicionar ao carrinho. Vamos direto pro check-out. Uma vez que nós chegamos no check-out, tá? O que que acontece? Tá vendo que abriu aqui, o cachorrinho abriu, então ele apareceu essa opção seu e-save money, nós vamos clicar aqui, e ele vai testar os códigos que ele tem pra gap pro dia de hoje. ó, aplicou, tá vendo? Então, ó, eu consegui aqui mais 4,80% de desconto com o cupom do cupom follow aqui, tá? Então, ele me deu desconto. Agora vamos tentar usar ainda, vamos tentar ativar mais os 4% do cashback do Rakuten. Aí, ó, aplicou. Então, olha que beleza. A gente ganhou 4% de cashback na compra e ainda tivemos 4 e pouquinho de desconto do nosso cupom aqui do do Santly. Tá? Então, eu sugiro que vocês instalem essas duas aplicações aqui. Esse aqui é um, é um, uma aplicação nova, né, que eu tô passando pra vocês aqui como uma dica especial pra esse vídeo. Ele funciona também no eBay, ele funciona em outros, em outras plataformas. E aí, é mais uma forma da gente começar para economizar dinheiro e potencializar as nossas formas de ganho de dinheiro online. Bom, pessoal, pelo que vocês viram, é muito, muito, muito fácil, né? Você não precisa de investimento, você só precisa escolher os produtos, achar um nicho que de repente você se identifique ou que você já tem algum conhecimento sobre aquele produto ou que você já utiliza aquele produto e você consegue ganhar dinheiro fácil, fácil, já a partir de hoje. Se você terminar de assistir o vídeo, já vai pro computador, já cria tua conta no eBay, já cria tua conta no Paypal, já faz a conta no DSM Tool, instala ele porque você tem ali uma opção ali que você pode listar vários produtos gratuitamente, começa a ganhar dinheiro hoje já, não espera para amanhã, não espera para quarta, para quinta, não, começa hoje, tá? Porque as oportunidades elas estão aí para todo mundo. Se você gostou do nosso conteúdo, eu peço por favor que você nos ajude a crescer o canal, se inscreva, ative as notificações, divulgue para todos aqueles que vocês conhecem, os amigos, os parentes, as pessoas que vocês saibam que queiram começar a empreender digitalmente, porque é um negócio que te traz dinheiro, te traz qualidade de vida, você faz a tua própria rotina, te dá tempo livre para curtir a tua família, os teus amigos, você fazer as atividades que você gosta, em vez de você ficar preso num trabalho todos os dias da semana, o dia todo. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima.